Bom dia pessoal, estamos já nos preparando para partir para Rondonópolis, aqui na BR-63 e queria apresentar para vocês o Tute, que é da concessionária Rodo Bens aqui da região o Daniel, que é regional da Mercedes Bens aqui no centro-oeste, ele que cuida os negócios da Mercedes aqui no centro-oeste ele é equipe dele, e o Erlindo, que foi nosso motorista ontem, que nos trouxe sãos e salvos, apesar de todos os riscos da Rondonópolis e estamos em Cuiabá hoje, partindo para Rondonópolis e aproveitar a oportunidade, o Daniel e o Tute estarem aqui Tute, você que é da concessionária Rodo Bens, qual que é a atuação da Rodo Bens na roda da Saba, onde vocês estão presentes? Estamos aí com 10 profissionais, Cuiabá, Rondonópolis, Cantaí, Rio Verde, Sinop, Tangará e Milena também até Portuguelho e Paraná e estamos fazendo essa assistência técnica, está dando certo, mandando licença, beleza e pelo menos o Actros até agora não tem dado grandes problemas, está dando muito beleza O Actros, é importante que a gente lembre, ele foi adaptado, recebeu melhorias para que tivesse uma performance mais adequada à realidade brasileira Daniel, que avaliação que você faz nesta performance, como que o Actros está saindo aí nas difíceis condições da roda da Saba? O novo Actros, ele veio para atender as demandas do agronegócio como Mixed Roads Então é um caminhão que não tem redução nos cubos, ele é um caminhão com justificação metade, que é de 3,60 outro mais potente, de 13 litros Então é um caminhão que veio para atender todas as demandas do agronegócio com tanques de 1,080 litros, a maior capacidade de carga e de fábrica Então é um caminhão que veio preparado exatamente para ajudar na rota da Saba, na rota do milho, na escomenda do algodão ou seja, para ajudar o transportador tendo um desempenho de carga com um custo baixo, tanto de consumo de combustível como de manutenção Então é isso, gente, a gente vai partir novamente agora para a estrada e durante todo o dia vamos mantendo contato com vocês pelo nosso canal no Facebook e pelo nosso site www.cargapesada.com.br É a Receita Desbens, é a revista Carga Pesada, cobrindo a rota da Saba Bom dia a todos!